Polícia procura por mãe suspeita de matar as duas filhas. O crime aconteceu em Edeia. Notícia do dia. Fred Silveira chega ao Cidade Alerta para trazer as atualizações deste caso. Boa noite, Fred. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha em casa. Pois é, nós começamos essa edição trazendo essa informação triste desse crime que aconteceu em Edeia, cidade que fica a 125 quilômetros aqui da capital. Segundo informações, Branquinho, a mãe teria matado as duas filhas com requintes de crueldade. Quem encontrou os corpos das meninas de 6 e 10 anos foi o próprio pai. Ele chegou para o almoço, o crime teria acontecido pela manhã, mas no momento em que ele voltou para casa para almoçar, ele encontrou as duas meninas em um colchão bem na sala da casa. A polícia, nesse momento, aponta a mãe como sendo a principal suspeita desse crime bárbara. A polícia civil disse que, por enquanto, ainda não sabe a motivação. Já o conselho tutelar da cidade diz que vizinhos contaram que o casal teve uma briga. Ontem estava em processo de separação. Daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui no Cidade Alerta, trazendo mais detalhes desse crime bárbaro onde uma mãe é suspeita, pelo menos a principal suspeita até agora, de ter matado as duas filhas de 6 e de 10 anos, Branquinho. Que coisa triste. A qualquer nova informação, você me chama aqui, Fred. Muito triste mesmo, inclusive, a polícia procura por esta mulher.